É inédito, tá gente? Nunca houve uma disputa tão acirrada numa eleição entre três candidatos como essa para a Prefeitura de São Paulo deste ano. Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal estão emboladinhos segundo o Datafolha. Então a gente convidou a Luciana Chong, diretora-geral do Datafolha, para bater um papo aqui no Conversas com o Meio e explicar um pouco desse cenário. Uma das coisas que ela explica é que o apoio de Jair Bolsonaro não está fazendo muita diferença nesse momento. Mas não porque o ex-presidente tenha perdido força como cabo eleitoral, e sim porque a maioria do eleitorado não está tão ligada assim na eleição ainda, e nem sabe quem ele está apoiando. Outra coisa, Marçal ainda não conquistou, pelo menos até aqui, as eleitoras. A maioria de quem tem intenção de votar nele é homem. Ah, mas dá para confiar em pesquisa? Luciana falou disso também. Lembrou do tanto que os institutos apanharam, até literalmente, depois do primeiro turno em 2022. E diz que isso já melhorou. As pessoas, aos poucos, estão recuperando a confiança nas instituições, inclusive nas pesquisas. O papo está bem legal. Fica aqui com a gente. Luciana Chong, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente no Conversas com o Meio. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Luciana, o Datafolha faz pesquisa no Brasil todo, há anos, só que assim, eu acho, não sei, você que vai me dizer, eu não me lembro de ter na memória uma disputa como essa da eleição municipal de São Paulo, pelo menos na história recente. algo tão acirrado, tão pertinho. Eu quero começar por aí, além de ser uma eleição muito relevante, né? Por ser a maior cidade do país e, enfim, poder predizer ou revelar coisas de outras praças e tudo mais. primeiro, pra você me dizer se essa impressão minha está certa, se é por aí mesmo, se realmente é uma coisa fora da curva. E segundo, pra você me contar que tipo de desafio metodológico esse tipo de empate triplo apresenta para um instituto de pesquisa. Como é que isso dificulta a aferição ou não, ou independe, esse cenário independe? Me conta um pouquinho como é que você está enxergando São Paulo neste momento. Sim, não, você tem toda razão, é inédito, né? Ter um empate triplo nesse momento da eleição, a gente nunca teve, né? Estava até outro dia mesmo vendo os resultados, né? Das outras eleições e a gente já teve no máximo empate de dois candidatos, mas não um empate triplo dessa forma. Nem na intenção de voto e nem na rejeição. Então isso realmente é um fato inédito e que aí acaba trazendo mais desafios mesmo para o instituto, né? É importante a gente faz as pesquisas, sempre vão mostrar o retrato do momento, né? A gente usa sempre essa metáfora porque é o que melhor exemplifica mesmo. Então cada tomada, cada onda de pesquisa é uma foto do que está acontecendo nesse momento. Então o importante é que tenham várias fotografias para que no final a gente consiga ver esse filme completo, né? E as pesquisas vão mostrando a cada onda o que está acontecendo. Então hoje a gente vê esse empate, né? Que a gente pegou na pesquisa anterior, já tem duas ondas, né? Que a gente mantém esse cenário de empate triplo. Antes não era assim, eram só dois candidatos empatados. Então, e o nosso desafio é sempre tentar representar da melhor forma o universo que a gente está pesquisando, né? Então aqui, o universo de eleitores da cidade de São Paulo. A gente tem que ter um instrumento, uma técnica que seja capaz de representar o total de eleitores com uma amostra que direitou nos 1.200 entrevistas. E nesse aspecto, você acha que capturar esse retrato do momento, que é mesmo o mantra de todo mundo dos institutos, né? Para reforçar que não é previsão, que não é previsão, né? Ficou mais difícil ou mais fácil com a vida digital da forma que a gente vive hoje? E nesse sentido, eu sei que vocês captam de formas diferentes, né? Vocês têm tanto entrevistas presenciais quanto por outros métodos. Qual que vocês estão adotando para São Paulo e qual que é mais confiável? Explica um pouquinho para a gente essa dinâmica aí da vida digital e da captação das respostas. Tá. A gente faz pesquisas presenciais, né? Em pontos de fluxo. Data Folha tem uma metodologia própria de pontos de fluxo que foi criada junto com o Instituto, que a gente tem pontos, né? Quando eu falo pontos de fluxo, muita gente imagina que são pontos de grande circulação, como Avenida Paulista ou saída de metrô. Mas não, são pontos localizados dentro dos bairros. Então, a gente tem um banco muito grande de pontos e a cada pesquisa é feito um sorteio desses pontos e esses pontos também a gente tem uma atualização contínua das características de cada ponto. Então, o pesquisador fica em pontos dentro dos bairros para pegar as pessoas que estão circulando por ali, né? E a abordagem presencial, a gente entende que ainda é a melhor forma de conseguir chegar a todos os tipos de eleitores, de todos os segmentos, né? De todas as classes e todos os níveis de escolaridade. A pesquisa online e telefônica ainda não consegue ter essa abrangência, né? A gente pode até pensar, ah, telefone, todo mundo tem telefone, todo mundo tem internet, mas a disponibilidade para responder não é a mesma. Então, é nesse sentido que vocês ainda não, enfim, ainda, eu não sei se vão fazer isso no futuro, mas é mais nesse sentido do alcance. Do alcance, isso, porque na pesquisa eleitoral isso é o mais importante, né? Você conseguir ter uma representatividade do universo pesquisado e eu preciso ter certeza que todos os segmentos não estão sendo representados. Então, o que a gente vê, a gente fez estudos para isso, para entender melhor, né? Como que seria uma abordagem por telefone, online, e entende que nesse momento ainda não é possível. Pode ser que no futuro, né? Daqui a alguns anos, isso seja mais viável. Mas agora, a presencial em pontos de fluxo é ainda a melhor forma de abordar os eleitores. Então, Luciana, o que você está falando é que vocês têm, então, essa percepção e essa, vocês estudaram que ainda não dá para captar com uma abrangência tão grande respostas de forma online, digital, virtual, mas a gente sabe, e em 2022, a eleição presidencial de 2022, alguns cientistas políticos apontam que essas mudanças do retrato, elas têm um impacto da vida virtual bastante importante, né? Como é que se equaciona isso hoje, né? Então, assim, a solução seria fazer pesquisas ali na reta final, ali, todo dia, presencial. Como é que vocês estão enxergando essa conciliação aí desse mundo virtual com o real hoje? Não, sem dúvida, as redes sociais, principalmente, impactam muito. Mas uma coisa é a forma como as pessoas se informam, que está cada vez mais veloz, né? As redes trazendo informação, cada vez mais informações e mais as pessoas estão inseridas nisso, e a forma de coleta, né? Então, assim, para coletar, o online ainda não é o melhor forma, porque a pessoa que não tem acesso, por exemplo, ao computador, dificilmente responde. Pessoa que trabalha o dia todo e não tem, né? Não pode ficar o tempo todo pegando o celular para atender uma ligação, para responder uma pesquisa. Por isso que eu disse que a questão do acesso ainda é difícil, né? As pessoas têm acesso à internet, mas a disponibilidade para responder, não. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que, de fato, as pessoas estão recebendo cada vez mais informações, de forma muito mais rápida, né? E a gente vê que esse impacto nas eleições municipais é maior do que no impacto da eleição nacional. Então, na eleição de 2022, por exemplo, a gente viu um cenário muito estável, né? O tempo todo a gente tinha a polarização ali, Lula e Bolsonaro, mas num patamar muito estável. Aqui em São Paulo, a gente já é bem diferente. Então, a gente vê a cada semana um resultado novo, né? Cada semana a pesquisa traz uma novidade, que é justamente por isso. Os eleitores estão sendo cada vez mais impactados por tudo que está acontecendo, todas as notícias que estão circulando. Então, isso acaba fazendo muito mais diferença na eleição municipal. E você acha, Luciana, aproveitando a deixa da polarização que você deu, isso também abre aqui uma série de perguntas, mas só para a gente se manter ainda um pouquinho na metodologia, houve uma percepção, pelo menos de alguns diretores, enfim, algumas pessoas de institutos vinham falando nas eleições anteriores, de uma possível resistência, principalmente do lado mais da direita e da extrema direita, eventualmente, de conversar com pesquisadores, de dar opinião. Às vezes nem resistência, às vezes até uma trollagem, uma estratégia de confundir um pouco ali o resultado. Vocês, do Datafolha, vocês sentem que isso permanece, que isso é real, que isso piorou, melhorou? Como é que isso influencia o resultado final, a confiabilidade do que vocês estão apresentando semana a semana? Principalmente num cenário como o de São Paulo, que a gente tem pelo menos dois candidatos mais afins a essa parcela da população, que pode ter um pouquinho mais de resistência a responder. Sim, 2022 foi um cenário inédito, acho que nunca a gente percebeu em 2018 já alguma mudança, mas 2022 realmente foi o auge. Os institutos de pesquisa em 2022 passaram a ser atores, não era mais um coadjuvante, era um ator principal ali. Então, responder pesquisa parecia até um ato político, as pessoas já estavam nesse sentido, quer dizer, responder ou não era um ato político, não era dar a sua opinião sobre algum tema. Então, isso de fato prejudicou muito, acho que teve uma combinação de vários fatores, acho que não isso só dos eleitores mais resistentes, sim teve, a gente teve o Bolsonaro falando no 7 de setembro para não responder pesquisa do Datafolha. Então, claro que isso causa um impacto muito grande. Os pesquisadores eram hostilizados a todo momento, foram agredidos, então era um cenário muito difícil, onde o próprio candidato acabava levando a essa hostilidade, fazendo aumentar essa resistência em responder pesquisa. O que a gente está vendo hoje é um cenário já um pouco melhor, não se compara, a gente tem coisas pontuais, alguns fatos pontuais de pesquisadores ainda que foram hostilizados, mas não se compara o que a gente viveu em 2022. Então, o trabalho do Instituto, o que a gente tem que fazer, é sempre tentar, aquilo que eu disse, tentar chegar mais perto de todos, conseguir a resposta de todos os segmentos que representam esse universo, mesmo esse segmento mais resistente. Pois é, e confiar na resposta que eles estão dando também, porque é um voto de fé, você colocar respostas. É uma intenção de voto nesse momento, como eu disse, como as coisas mudam muito rápido na eleição para prefeito, as opiniões também vão mudando. E a nossa última pesquisa é a véspera, que a gente termina no sábado, na hora do almoço. E a gente sabe que cada vez mais, isso por pesquisas que a gente pergunta depois, o eleitor deixa para decidir no sábado, no final do dia, ou no dia da eleição. Tem uma parcela importante que deixa para decidir seu voto nesse momento. Então, de fato, a pesquisa de véspera, ela está captando a opinião, a intenção de voto do eleitor na véspera. Ela não necessariamente vai reproduzir o voto que ele vai colocar na urna. A única pesquisa... Desculpa, por favor. Só para comentar. A única pesquisa que pode comparar o resultado da urna é a pesquisa de boca de urna. Que não pode mais fazer, né? Não pode, mas assim, não vale a pena mais, é um investimento alto. E agora, como a gente tem os resultados já divulgados muito rápido, então assim, depois de meia hora, uma hora, você já tem quase o resultado final, não faz sentido o tamanho do investimento. Mas para o Instituto de Pesquisa, é a única pesquisa que de fato vai poder ser comparada com a urna, com o resultado final da urna, entendeu? Porque é quando a gente vai até os locais de votação e pergunta em quem que a pessoa votou. Ela acabou de dar o seu voto. A gente tem o clássico da eleição da Erundina, né? Que a pesquisa da Tafolha apontava na véspera um resultado, ir à boca de urna. Virou. Virou. Então, se a gente não tivesse feito a boca de urna, a gente não teria ficado com o resultado da véspera, entendeu? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, né? Que a pesquisa, ela é fundamental para o eleitor saber qual foi a história daquela eleição, né? Para o eleitor ir acompanhando o desempenho de cada candidato, mas não só isso. A gente sempre coloca no questionário outras perguntas, né? Não só a intenção de voto. A gente tem a rejeição, tem a intenção de voto espontânea, a vontade de votar, a certeza do voto. Então, são variáveis que vão compondo o cenário, né? Então, não é só aquele número da corrida de cavalos, né? Que é quem está à frente de quem, mas também todo o contexto. Isso. E sobre isso, e ainda na deixa da polarização, quando que vocês passaram a incluir perguntas sobre o padrinho político, né? O apoio maior, porque me parece que hoje esse é um dos dados principais, assim, das pesquisas municipais, das eleições municipais, né? O peso que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro ou do presidente Lula. Isso sempre teve pesquisa sobre o apoio de um presidente e tal? Sim, a gente sempre fez. É que antes, então, é justamente isso, né? Cada eleição tem um fato, né? Mais relevante. Então, essa justamente é isso, a presença dos padrinhos, o apoio desses padrinhos. Em outras eleições, a gente também fazia, mas não era um ponto tão importante como é agora, né? Tão determinante como é agora. E o que essas perguntas mostram também, esses resultados, é que essas pessoas ainda não estão, não sabem, grande parte ainda não sabe quem o Bolsonaro apoia, quem o Lula apoia, né? Então, isso ainda é um desafio para os candidatos que são apoiados por esses padrinhos apresentarem para o eleitor, né? Justamente porque ainda tem uma taxa importante ali de desconhecimento sobre isso. Mas também pode, eu não sei até que ponto os resultados até aqui já refletem esse desconhecimento ou um eventual, não sei se dá para usar uma palavra tão forte, mas um enfraquecimento do apoio do Bolsonaro. É isso que vocês estão lendo a partir dos números? É, o que a gente vê que, assim, o eleitor do Bolsonaro, né? Desde quando a gente faz mesmo essa pergunta sobre o padrinho político, ele ainda não está claro quem ele apoia, se é o Nunes ou se é o Pablo Marçal. Ainda tem uma parte que acha que ele apoia o Pablo Marçal, né? Mas, por outro lado, a gente tem cerca de 44%, se não me engano, dos eleitores do Bolsonaro de 2022 que optam pelo Pablo Marçal e 30% que votam em Ricardo Nunes. Quer dizer que, mesmo que o Bolsonaro dizendo que ele apoia o Nunes, ainda tem uma parte significativa que prefere votar no Marçal. E, por outro lado, a gente tem o Boulos, que não consegue entrar, não consegue ter um resultado importante na periferia, por exemplo, na camada de eleitores com menor renda e menor escolaridade, que seria o eleitor do Lula. Então, o Boulos também não consegue ter um avanço entre esses eleitores. Então, essa eleição está mostrando que os padrinhos têm uma participação importante, mas até que ponto, né? É isso que a gente está vigiando agora. O quanto que... Até onde isso vai chegar, né? Agora, isso é muito interessante, né, Luciana? Porque o Boulos tem mostrado o Lula sistematicamente na sua propaganda eleitoral. Você acha que o fato de que tem gente que ainda não virou, né? Pode ser... Pode ser indicativo de que a propaganda eleitoral não tem mais poder? ver essa formal, essa de TV, o horário de TV, né? O bom e velho, porque ninguém mais vê na TV também, né? O bom e velho horário de TV pode ser que não esteja mais funcional? Então, pode ser que sim, mas por outro lado, a gente viu na pesquisa passada que o Nunes, ele conseguiu, ele tinha perdido, né? Ele tinha caído ali, tinha saído do empate. Ele, quer dizer, tinha perdido pontos e depois do horário eleitoral ele conseguiu retornar, né? Ele conseguiu rever esses pontos que ele tinha perdido, né? Então, assim, ele é o que tem mais propaganda, ele está a todo momento na TV, então, e ele está mostrando ali, principalmente as realizações da prefeitura, então parece que para ele fez o horário eleitoral, pelo menos estancou a subida do Marçal e ele conseguiu reverter um pouco o quadro, né? No caso do Boulos, ele ainda não está conseguindo, porque a gente vê que entre os eleitores do Lula, 40 e poucos por cento votam no Boulos, mas você tem eleitor do Lula que vota no Datena, que vota no Nunes, que vota na Tabata, então tem uma parte ainda do eleitorado do Lula que não está totalmente adepta à campanha do Boulos, né? Então, acho que isso é um desafio para ele também. É, e muita gente também que não sabe que a vice é a Marta, né? Porque poderia ser um elemento. O Datafolha mede de alguma forma a influência que tem a escolha do vice? E o que revelou aqui? Eu, por exemplo, olha, eu cubro política e não me lembro quem é o vice do Marçal. Nossa, agora você me pegou. Não é? Eu juro que eu vou dar um Google, porque eu me dei um branco aqui, Pablo Marçal, vice. Que nunca foi apresentado, né? Não é? É uma mulher. É uma mulher. Uma das candidatas... É. Deixa eu ver... Antônia de Jesus. É. É, então... Bom, ele não está precisando da revelação da vice, pelo jeito, né? Como é que você lê a influência da escolha do vice na eleição municipal? Gente, a gente já fez nas primeiras pesquisas aqui em São Paulo, no começo do ano, a gente perguntou, né? Sobre isso, sobre o vice. As pessoas dão importância, né? Ainda mais pensando na situação de São Paulo, que hoje nós temos um vice concorrendo, né? Então, isso é um fator importante, mas não determinante, né? Eu acho que ajuda. Então, no caso do Boulos, ele escolheu a Marta justamente para isso e ela está aparecendo nas propagandas e tudo mais, mas tem outros que não, né? Por exemplo, Ricardo Nunes foi apresentar o vice dele na propaganda agora, recentemente, né? Não é um fator que ele esteja ali exibindo para conquistar votos, né? Então, ainda é... Depende de cada candidato mesmo. E isso é... Eu acho que isso nos traz para a seguinte pergunta, né? Então, a gente começou aqui a entrevista falando do ineditismo de um empate triplo numa eleição tão relevante. O que uma figura como Pablo Marçal chacoalha numa eleição como essa, né? Então, assim, porque a gente está aqui falando de TV, de propaganda eleitoral, de coisas que têm ali uma certa tradição política, uma certa história política. Aí você pega, pô, uma eleição que tem o da Atena, que é uma pessoa que é popular, que tem ali uma história, né? Inclusive, uma história de jornalismo policial que costuma mobilizar ali fatias da população que poderiam estar na disputa direta ali com Pablo Marçal, com o Carlos... E ele não... Até aqui, pelo menos, não decolou, não teve uma coisa assim. E aí vem uma figura nativa digital, por assim dizer, né? desse mundo novo de um... De um... Para usar um termo afeito, um mindset muito próprio ali, né? De pensar via prioridade, via antissistema, que está muito presente ali no discurso. Que tipo de bagunça que ele faz aqui? É ele o fator de ineditismo dessa eleição? Acho que sim. E ele pega um eleitorado muito específico até aqui, né? Pode ser que isso mude nas próximas pesquisas. Porque o FAMI, ele vai ficando mais conhecido, né? Isso vai mudando. Mas até aqui, ele consegue atrair muito os homens, né? Ele tem uma intenção de volta muito mais alta entre os homens do que entre as mulheres. Entre as mulheres, nessas últimas três pesquisas, ele não consegue avançar. E numa faixa etária de 35 a 44 anos, né? De pessoas que estão no mercado de trabalho, principalmente, que são autônomos ou que são salários sem registro. Quer dizer, esse discurso dele, né? Do empreendedorismo, do sucesso, né? De que ele se coloca desse jeito, né? Que ele era uma pessoa pobre, que ele se esforçou e teve todo esse case de sucesso. Isso acaba atraindo muito esse segmento, né? Mas que ele ainda não conseguiu entrar em outros, como as mulheres, como as pessoas com escolaridade mais baixa. ele pega um eleitor muito de nível médio de escolaridade também, sabe? Então, acho que esse fator, ele está muito presente nas redes, né? Ele já era bastante conhecido nessa bolha, né? Mas na população em geral, acho que ele está com 67% de conhecimento. Ele ainda não chegou, não passou dos 80%, né? Que é, normalmente, até onde chega um candidato, é isso? tirando os que já foram presidentes, né? Na Atena, já tem 100%, mas você vê que isso não fez a candidatura dele ser forte, né? Porque, assim, ele até falou isso, né? Que ele escolheu a eleição errada, né? Porque, de fato, ele achou que, por ser tão conhecido, né? E as primeiras pesquisas mostraram isso, que ele estava sendo competitivo, né? Porque ele era um candidato, um dos mais conhecidos, então as pessoas já falavam direto o nome dele. Mas isso não teve consistência, né? Com o passar das semanas e com o início da campanha, esse voto dele não tinha consistência, era muito... Mas eu acho curioso, eu não sei se você concorda, e eu não sei o quanto isso o Datafolha consegue perceber aí nas pesquisas, mas os candidatos, eles tendem a ter uma marca, né? Eles tendem a ter um ponto do discurso que ou a favor ou contra, ou a marca da rejeição, ou a marca da propaganda, né? E o Datena não tem, né? O Datena é o papa do jornalismo policial que às vezes quer quase um socialista no discurso, e aí eu acho que confunde um pouco o eleitor, né? É, e acho que as pessoas também foram percebendo isso, né? De que, ah, conheço o Datena da TV, mas com o passar do tempo eles foram percebendo que a candidatura... A gente tem um índice, né? Que mede o quanto o eleitor tem afinidade com o seu candidato ou não, né? E o Datena foram os mais baixos, porque, por exemplo, na pergunta espontânea, quando você pergunta em quem você vai votar, só 18% dos que falam na estimulada que vão votar no Datena falaram na espontânea. Quer dizer, eles só lembram depois que apresentam o cartão, né? Agora, se você pega o Boulos e o Marçal, esses índices são muito mais altos, né? Então, é um voto muito mais consolidado, né? Então, é um eleitor que ainda está... Tanto que o Datena vem caindo, né? A cada pesquisa ele está caindo mais, está numa tendência de queda, realmente. De queda, e talvez nem chegue até o fim, né? Pelo que andou dando de entrevista. Agora, Luciana, ainda... Eu sei que a gente está aqui mergulhado em São Paulo, nós vamos falar um pouco de outras capitais também, mas eu sou paulistana, né? Eu sou daqui de São Paulo, enfim, cubro política há muito tempo, voto desde que eu tenho idade para isso. E sempre me chamou a atenção o fato de que São Paulo é uma cidade que é muito pronta para mudar o pêndulo ideológico, assim, de uma forma... Então, a gente pula de Erundina para a Pita, para a... Não vou lembrar a sequência, mas aí teve Serra, aí teve a... Serra Kassab, né? Aí teve Marta, Serra Kassab, Haddad, Dória, né? Então, assim, não é uma cidade, assim, que tem, assim, uma cara definida, né? Ó, essa cidade, ela pende mais para a direita ou ela pende mais para a esquerda, né? E eu estou enxergando essa, o quadro hoje eleitoral muito, inclusive, o pêndulo mais extremado, porque, assim, o PT, por exemplo, que sempre teve candidato, hoje está apoiando o candidato do PSOL, embora tenha vice. E o Marçal e o Nunes tendo que se aconchegar ali no bolsonarismo, né? Para... Para... Enfim, para conseguir voto. Assim, vocês percebem isso nas pesquisas, assim, é um resultado imprevisível nesse sentido de ser uma cidade que não tem uma história de uma ideologia? Sim, a gente tem até uma pergunta que a gente mede um pouco o bolsonarismo e o petismo na cidade, né? Então, a gente tem cerca de 42% que se declaram petistas e 28% que se declaram bolsonaristas, né? Só que isso não necessariamente reflete na intenção de voto, né? Porque se a gente somar Nunes e Marçal, a gente tem 40 e poucos por cento e o Boves tem 23, né? Então, assim, o eleitor, ele acaba votando muito mais no candidato, né? Esquece um pouco esse espectro político, né? Essa ideologia. Ele acaba escolhendo o candidato. Por isso que o Marçal, né? Que chegou num partido muito pequeno, né? Que não tem relevância política e tá conseguindo aí ficar entre os primeiros lugares, né? Porque as pessoas não associam o candidato, o partido e a sua ideologia, pelo menos nesse momento, né? O que a gente tá vendo é isso, né? Acaba associando muito mais ao nome, né? Agora, eu imagino que tenha mudanças socioeconômicas e demográficas também importantes que possam alterar aí o resultado eleitoral, né? Não só de São Paulo, mas todas as grandes cidades, né? Do Brasil, elas passam por algumas transformações, né? O que que vocês já detectaram de mudança nesse sentido que pode vir alterando aí alguns resultados eleitorais? Então, tanto em termos de gênero, quanto de classe social, quanto de religião, esse tipo de coisa, como é que vocês estão associando isso às pesquisas eleitorais? É, acho que você falou um ponto importante, né? A religião, é o que antes, né? Em outras eleições, na última, no entanto, se você for antes de 2020, não era um fator tão importante, né? E agora a religião se tornou um fator determinante, quer dizer, é importante acompanhar isso no eleitorado, né? Como que o eleitor está se colocando em relação à sua religião? A gente vê que a igreja católica vem perdendo espaço, a igreja evangélica está ganhando esse espaço. Então, e como que isso acaba se refletindo também na intenção de voto? Então, candidatos que são mais alinhados, né? A gente vê que o Marçal, ele tem um voto dos evangélicos, né? Ele tem uma participação importante entre os evangélicos, assim como o Nunes também. E, por outro lado, o Boulos já não tem essa entrada nesse segmento evangélico. Então, isso acaba impactando também, né? Na decisão do eleitor, né? E que era um fator que antes não tinha tanto peso, né? A participação das mulheres, né? Agora as mulheres são a maioria, né? No eleitorado, né? Então, quanto que isso também é importante, né? Por que que Marçal pode não ter avançado ainda? Porque as mulheres não votam nele, né? A gente vê que entre as mulheres o voto ainda é muito baixo. Pode ser que isso use, não sei, né? Mas o que a gente vê até agora é isso, que as mulheres não votam, não entraram na candidatura dele. Isso pode ser um fator importante, né? E pode ser algo até que estrategicamente ele venha a mudar, né? Algo a gente ficar de olho, porque se a pesquisa está mostrando isso, né? E nesse sentido, as pesquisas são muito instrutivas, né? Para os candidatos. Não é à toa que eles votam tanto. Não, eles fazem, né? Diariamente. Eles fazem as próprias. Exatamente. O quanto essas pesquisas internas de partidos são confiáveis? Eu pergunto isso porque é claro que jornalista recebe, né? E aí tem outras regras, né? Pela lei eleitoral de como vai divulgar, mas acaba tendo acesso a essa informação, né? Só que a gente sempre fica com o pé atrás do quanto que a metodologia, enfim, o quanto aquilo tem um valor jornalístico, né? E eu queria te ouvir um pouco tanto sobre as pesquisas internas sobre quanto a proliferação mesmo de institutos de pesquisa. Então, o cidadão comum que está ali tentando se localizar no mundo, como é que ele sabe em qual número confiar, para onde olhar? As pesquisas internas realmente não sei como avaliar, né? Não tenho acesso, mas de fato, a gente vê que o fato é, é um instrumento importante para o candidato que quase todas as candidaturas utilizam isso e fazem treques diários, né? Acompanha o mesmo curso, né? Do eleitor nessas pesquisas. Então, é um instrumento muito importante. E por outro lado, o eleitor, ele tem acesso a essas pesquisas como o do Datafolha que são divulgadas, né? Ele não tem acesso a esse outro lado. O que a gente sempre defende sempre é que todo ano eleitoral tem sempre algum projeto de lei, alguma coisa que circula lá na Câmara querendo, de alguma forma, proibir a divulgação de pesquisas, né? Criar cada vez mais dificuldades. E que isso é péssimo para o eleitor, porque é uma fonte de informação, né? É legítimo que o eleitor mude de ideia de acordo com o resultado da pesquisa. Assim como ele assiste ao debate, assiste ao programa eleitoral, o resultado da pesquisa também é um dos pontos importantes para ele tomar a sua decisão, né? Então, acho que é muito importante e acho que é importante também ter várias pesquisas, né? Divulgadas. Claro que o eleitor ele não vai ter todo o conhecimento técnico para avaliar tecnicamente se aquela pesquisa tem legitimidade ou não, né? Muitas vezes até os candidatos distorcem, né? Divulgam um resultado distorcido, né? Daquela, mesmo pesquisa data folha, às vezes você tem algumas propagandas que não foi aquilo que a pesquisa disse, mas eles utilizam assim, né? Mas é importante para o eleitor estar atento e comparar mesmo os resultados e entender cada resultado, né? Tentar se aprofundar. Acho que essa conversa que a gente está tendo agora é importante também para isso, né? Para as pessoas terem mais conhecimento de como funcionam as pesquisas e aí poderem avaliar, né? Então, vou fazer uma pergunta bem didática para a gente, de repente, para um eleitor que está chegando aqui meio, enfim, sem conhecer os termos, as especificações. Por exemplo, margem de erro, né? Que é uma coisa fundamental e que foi um dos argumentos para descredibilizar algumas pesquisas em 2022 foi que, ó, ficou além da margem de erro a diferença na urna. Por que que é importante? O que que é a margem de erro e por que que, às vezes, o resultado pode vir fora da margem de erro? Sempre numa pesquisa, né? Então, quando a gente vai fazer uma amostra, ela vai ter os erros amostrais e não amostrais, né? Então, os erros não amostrais, por exemplo, são os que a gente consegue ter algum controle. Então, o questionário, ele tem que ter a ordem correta das perguntas, né? As perguntas não podem ter um viés, você não pode fazer uma pergunta que direcione algum tipo de resposta, né? Isso tem que ser, tem que ter muito cuidado. Você não pode, por exemplo, primeiro apresentar quais são os candidatos e depois fazer a pergunta espontânea, né? Então, tem toda uma técnica ali que é importante e que faz parte dos erros não amostrais. O treinamento do pesquisador, né? Então, os pesquisadores têm que ser treinados, todos os pesquisadores têm que perguntar da mesma forma, né? Ele não pode não ler a pergunta que está no questionário, ele tem que ler exatamente porque todos vão ler da mesma forma e assim a gente garante que a técnica seja seguida, né? Então, você não pode ler só metade da pergunta, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue de alguma forma controlar. E aí tem o erro amostral que é onde vem a margem de erro. Então, quanto maior o número de entrevistas, menor a sua margem de erro. Então, para uma amostra de 1.200 entrevistas, eu tenho três pontos percentuais para o total da amostra, para mais ou para menos. Então, isso quer dizer que se um candidato tem 10%, o percentual dele vai estar entre 7, 3% a menos, ou 13, 3% a mais. Então, o resultado, o índice dele vai estar nesse intervalo, que é o que diz a margem de erro. E essa margem de erro, ela vai também variar de acordo com os segmentos. Então, se eu vou ver entre as mulheres, é uma margem de erro maior, porque tem uma amostra menor de mulheres. Se eu vou ver entre os mais jovens, mais escolarizados, também vai mudar de acordo com o número de entrevistas em cada segmento. A gente está sempre agora, cada vez mais, nas divulgações, colocando as margens de erro dos segmentos também, para que as pessoas consigam entender essa diferença, né? Do total do segmento. E isso, por um acaso, é reflexo também de uma das coisas que foram apontadas em 2022 como um fator de imprecisão ali na aferição das pesquisas, que era o recorte socioeconômico, principalmente de renda, né? Das famílias e dos entrevistados. Explica um pouquinho o que foi essa diferença e como é que isso está sendo equacionado dali para frente. É, a gente sempre, quando divulga, então agora tem principalmente a Folha, Globo, que são os veículos que divulgam as nossas pesquisas, tem esse cuidado de divulgar as margens de erro para cada segmento, né? Então, em 2022 também, teve a polêmica de usar ou não cota como, a renda como cota, né? Então, assim, o Datafolho utiliza o que é cota? Cota é quando eu já sei quantos homens e quantas mulheres por idade eu vou entrevistar. Isso é a cota que a gente utiliza aqui, gênero e idade, que são os dados que a gente tem do TSE. Outros institutos utilizam a renda. Então, eles se baseiam nos dados da PNAG e dizem, ah, x% da minha amostra tem que ter até dois salários mínimos, outros x% de dois a cinco e assim por diante, né? Então, isso também foi uma polêmica que veio em 2022, utilizar ou não essas cotas, né? de renda e de gênero e idade. E aí, cada instituto vai utilizar o que achar melhor, né? O que considera melhor para utilizar. A gente não utiliza a renda porque a renda é uma coisa muito variável, né? Então, a cada mês você pode ter uma diferença. A gente viu muito isso na pandemia, né? As mudanças da renda da população por conta da pandemia. Agora, também, a gente está vendo que a economia está melhorando, cada vez mais pessoas trabalhando. Então, tudo isso tem um impacto mês a mês. Por isso que a gente escolheu por não utilizar cotas de renda. Tá, entendi. Agora, falando um pouquinho, eu vou sair de São Paulo, mas a chance da gente voltar para São Paulo é grande. Mas, na verdade, é uma coisa que passa por São Paulo também. Mas eu notei, olhando ali as últimas pesquisas, que tanto em São Paulo como em outras capitais, saúde e segurança costumam aparecer na pôr, assim, meio quase disparado. Às vezes, aparece a educação ali no meio também, mas, assim, como duas preocupações do eleitorado que estão constantes até, não é só em eleição municipal. Aí eu quero fazer algumas perguntas sobre isso. A primeira é que a gente sabe, por exemplo, que segurança não é uma atribuição de prefeito. Mas, ao mesmo tempo, por causa desse tipo de resposta, os prefeitos estão tentando puxar para o discurso toda hora, coisa que não vai depender deles fazer. Então, eu queria entender um pouco a tua análise sobre esses dois pontos aparecerem tão constantemente e o que as pessoas entendem quando elas estão sendo perguntadas sobre isso. Se elas entendem que isso não é algo que o prefeito pode resolver ou não, como é que você analisa essa resposta? Saúde é um tema que sempre aparece. Mesmo quando a gente pergunta qual é o problema do país, é saúde que aparece em primeiro lugar. E aí, nas cidades, isso acaba ficando mais forte, porque é o dia a dia mesmo da pessoa, aquilo que ela está sentindo na pele e o que está acontecendo. E a questão da segurança também é que muitos candidatos acabam trazendo isso para a pauta, porque é uma pauta principalmente da direita. Então, isso acaba sempre trazido até pelos candidatos, da Tena mesmo que a gente estava comentando, ele é um apresentador de TV e trouxe muito da questão da segurança para a campanha dele. Então, as pessoas também não têm essa clareza do que é responsabilidade de cada um. É muito nebuloso, o que ela sabe é que ela está sendo assaltada, que estão roubando o celular a todo momento e que ela não pode andar nas ruas tão escuras. Então, isso tudo acaba sendo associado à falta de segurança, essa percepção da falta de segurança. Entendi. e a outra coisa que me chamou a atenção olhando as pesquisas recentes é que, primeiro, como a gente falou no começo, não há outra capital com um cenário tão disputado como São Paulo, é isso mesmo, né? As outras já têm... Belo Horizonte também está... O cenário lá está bem incerto, né? E por falar em Belo Horizonte, lá tem um apresentador de TV que dispontou diferentemente de São Paulo que está aqui patinando e tem um prefeito que está em segundo lugar como aqui, né? Aqui também, ali o... Você percebe historicamente e nessa eleição em particular uma resistência ou uma tendência do brasileiro a reeleger, né? Porque é sempre uma coisa, ah, o uso da máquina, o uso da máquina, mas também tem o próprio referendo do governo anterior que acaba sendo uma reeleição, né? Como é que o brasileiro se comporta com relação à reeleição? É que esses dois em particular eram vices, né? Tanto o Fuad quanto o Nunes, né? Eles eram vices e se tornaram prefeitos, sendo que eles eram pouco conhecidos, né? O Fuad agora, nessa última pesquisa, que ele passou a ser conhecido pela maioria, né? Os eleitores de BH não sabiam que ele era o prefeito, né? Da cidade. E ele até melhorou um pouco a intenção de voto, melhorou a avaliação dele, porque depois do início da campanha eleitoral, também conseguindo apresentar o que foi feito e tudo mais, o Vessar melhora, assim como o Nunes aqui também, né? Agora que ele conseguiu, ele está sendo mais conhecido, as pessoas sabem quem é, porque há um ano, se a gente perguntasse quem era o prefeito de São Paulo, tinha uma parcela significativa de que não sabia quem era, né? Então, acho que isso também, esses dois candidatos, mesmo tendo a máquina, né? Que estão ali, estão com a máquina na mão, tem esse obstáculo que não foram eleitos diretamente, né? Eles eram os vices, então as pessoas ainda não têm o total conhecimento, né? E agora, tem o caso oposto, né? Porque a gente tem pelo menos dois prefeitos aí que tendem a se reeleger em primeiro turno, né? Que é o João Campos e o Eduardo Paes, né? O Paes, eu acho o Eduardo Paes um caso muito interessante político, porque eu acho que talvez ele seja a resposta para o fim da polarização, porque ou figura interessante nesse sentido, não é mesmo? Que ele é uma... Ele agrega os dois, né? E assim, tem um ramagem ali, né? Que seria, em tese, no reduto bolsonarista, que é o rio, né? É o estado, mas não só, né? A cidade... E assim, o Paes disparado. O que a pesquisa revela sobre essa figura, né? O que ele atravessa? Tem alguma coisa peculiar ali que a gente possa destacar? É, ele tem uma avaliação muito boa, né? A avaliação dele melhorou muito, né? Se a gente for comparar nos últimos... Desde o início do governo dele, no início ele não tinha uma avaliação tão boa, mas depois de dois anos ele conseguiu reverter e ele é muito bem avaliado, né? E por outro lado, não tem o ramagem ainda, mesmo com o apoio do Bolsonaro, ele ainda não conseguiu decolar, né? Ele é pouco conhecido ainda, ele tem uma taxa de conhecimento baixa e uma taxa de rejeição muito mais alta do que a do Paes. Então, assim, o Paes, na verdade, ainda não tem nenhum adversário que possa competir com ele, né? Assim, nesse momento. Não sei. A margem fique mais conhecida, as pessoas saibam que ele é apoiado pelo Bolsonaro e isso reverta, mas agora, nesse momento, ainda não. Não é esse o cenário, né? Lucera, eu estou achando muito interessante esse diagnóstico, porque me parece que, pelo menos Rio e São Paulo, o Bolsonaro pode ter errado de afiliado, né? Porque, ou ele não está fazendo muito esforço também para mostrar esse apoio, né? Porque não é tanto uma questão de que, ah, não é que o Bolsonaro não angari voto mais, né? Eu acho que não dá para fazer essa conclusão, ou dá? Não, acho que ainda não. Eu acho que é isso, acho que no Rio, essa boa avaliação do Paes, né? Ele criou uma blindagem ali, né? Realmente, ele é muito bem avaliado e as pessoas querem seguir com ele, né? Querem manter isso e dar uma continuidade a esse governo. E aqui em São Paulo, eu acho que o fator marçal também acabou complicando um pouco as coisas, né? Porque antes, quando era o Nunes, era o único candidato, né? Da direita que representava esse espectro político e ligado ao Bolsonaro. Daí, com a entrada de Marçal, isso acabou ficando meio confuso para os eleitores, né? Tanto que tem um escritor dele que está votando no Marçal. É, é verdade. Uma última pergunta aqui que me ocorreu, quer dizer, não sei se é a última, porque você dá respostas muito boas, daí eu já vou pensando em outras. O Datafolha vem medindo, eu confesso que eu não me lembro se vocês fazem esse tipo de pesquisa de confiança nas instituições. Vocês fazem, né? Sim, já faz um tempo que a gente não faz. É. Não lembro se fizermos esse ano, talvez no ano passado. Mas a gente costuma fazer assim. O que eu fiquei pensando, a gente conversou um pouco sobre a confiança nas pesquisas, sobre como 2022 colocou os institutos todos muito na Berlinda, houve até tentativa de CPI das pesquisas, que, enfim. E eu queria entender um pouco como é que vocês trabalham a reconstrução da confiança da confiança nas pesquisas, tanto com a opinião pública, quanto com a classe política. E se vocês têm dados e informações que mostrem que, de 2022 para cá, se houve um aumento ou uma diminuição na confiança, na política em geral, nas instituições em geral e tal. A gente tem uma figura que é muito divisiva nesse sentido, que é o ministro Alexandre de Moraes, e isso eu estou falando do ponto de vista da opinião pública, não estou falando que ele é um agente divisivo. Mas ele não é a instituição, necessariamente. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre, tanto sobre a confiança nas pesquisas, e esse trabalho quase de lobby mesmo, mas no bom sentido da palavra, eu sei que ela tem uma carga pejorativa, mas, enfim, de trabalhar mesmo o diálogo, de trabalhar a opinião pública, trabalhar os políticos e das outras instituições. Como é que você está enxergando isso a essa altura, pós-22? Acho que logo depois de 22, depois do primeiro turno de 22, que foi toda aquela grande polêmica e tudo mais, os estudos realmente ficaram muito ali na Berlinda, foram muito afetados. No segundo turno, já amenizou um pouco, porque daí no segundo turno, você já teve um resultado mais próximo, não ficou tão distante da urna, então isso já começou a melhorar. O que a gente tem visto hoje é que os pesquisadores já não estão sendo tão utilizados, e a gente vê sempre que tem um resultado da tafulha divulgada, é sempre muito discutido, as pessoas têm o respeito pelo que a gente divulga, pelo nosso trabalho, então a gente percebe que isso tem se mantido, mesmo com todo o caos de 2022, isso se manteve, porque acho que também com o passar do tempo, os institutos também ali apanharam muito, mas muito injustamente também, porque era um cenário muito louco, que a gente vê até hoje, de tudo o que aconteceu naquele período, que agora que as coisas ainda estão sendo reveladas, nem tudo a gente sabe ainda, de tudo o que aconteceu naquele período, e que era um período muito difícil. E em relação às instituições, a gente vê que, por exemplo, a confiança nos partidos políticos ainda é baixa, que a gente percebe nas últimas pesquisas que é baixa essa percepção, essa confiança, e que isso os partidos políticos ainda também não conseguiram retomar, são muitos partidos do Brasil, são mais de 30 partidos, então isso a gente vê, mesmo aqui em São Paulo, como um candidato do PRTB, que não tem ligação nenhuma com o partido, está em primeiro lugar, quer dizer, não existe essa ligação do partido com o candidato, o Marçal mesmo já falou, eu posso sair do partido a hora que eu quiser, eu só estou aqui para ter a minha candidatura, então para as pessoas, e também isso é difícil de entender, como é que chega um candidato que parece com propostas tão inovadoras e tudo mais, e que não é associado a um partido diretamente e que está bem nas pesquisas, então acho que é um trabalho mesmo dos partidos políticos, e a confiança na presidência da República também melhorou, depois da saída de Bolsonaro, com a entrada do governo Lula, então acho que é um processo mesmo, e que as pessoas também têm que ir se informando cada vez mais sobre política, se interessando, que a gente vê um baixo interesse, as pessoas vão se interessar pela eleição nas últimas semanas, a gente via nas pesquisas anteriores, que é muito distante ainda, então as pessoas deixam mesmo para se informar, e para se interessar por alguma coisa, quando realmente já está chegando o dia da eleição. E isso pode querer dizer que a pessoa que está respondendo ali, não, vou votar sim, assado, é realmente uma parcela muito engajada, muito diferente, agora isso não se apresenta tanto nos não sei, porque não teria que ser maioria, então não sei? Na espontânea é, na espontânea que a gente consegue medir isso, na espontânea maioria, e que isso a gente vai vendo que vai diminuindo com o passar das rodadas, né? Na estimulada, quando você apresenta um cartão e você diz, né, se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? Então a pessoa acaba escolhendo alguns candidatos, mas não quer dizer que ela está convicta daquela resposta, né? E depois a gente pergunta, você tem certeza do seu voto ou seu voto ainda pode mudar? Mas a metade fala que ainda pode mudar, né? Porque assim, falta bastante tempo, né? Para as pessoas ainda, é um tempo longo até o dia da eleição, então cada vez mais as pessoas deixam para definir isso, mas para a última hora mesmo, né? E talvez, inclusive para definir se vão votar, né? Se vão comparecer, né? Isso é um outro desafio, né? Que a gente tem, que os institutos de pesquisa têm, que é a abstenção, que é cada vez maior, né? Porque hoje em dia o voto é obrigatório, mas na verdade é tão fácil você conseguir justificar, né? E assim, muita gente deixa de votar. É, justificar e mesmo a multa, a multa é baixinha, né? As pessoas acabam tomando outros caminhos. Então isso é um dificultador também, porque a pessoa pode responder ali na pesquisa de véspera que vai votar num candidato e no dia da eleição simplesmente não ir votar, né? Por exemplo. Vocês estão com pesquisa na rua essa semana, né? Sim, sim. Para São Paulo, para outras capitais também, não? É, a gente vai julgar quinta São Paulo e sexta Fortaleza. Ah, muito bem. Bom, estaremos todos atentos a novas mudanças, a novos fatos. Quero te agradecer muito por esse papo, foi muito esclarecedor e espero poder contar contigo mais adiante, para a gente, de repente, chegando ali mais perto, a gente voltar a olhar o retrato do momento. Sim, é, isso mesmo. Muito obrigada, Luciana. Obrigada. Um abraço, viu? Outro. Tchau, tchau. Pessoal, meu nome é Sérgio Besserman. Eu estudo, trabalho e faço ativismo há quase 30 anos sobre as mudanças do clima. Vamos juntos. Participe da primeira turma. Música 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 Legenda Adriana Zanotto